Olá, amados e amadas, no Brasil, fora do Brasil, tudo bem? Aqui é o pastor Ala Batista. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Nunca avalie os outros pela boca dos outros. Nunca avalie uma pessoa pela boca dos outros. Porque você pode perder pessoas incríveis por causa de fofoca, por causa de mentira. Sabia disso? Aí o fulano chega e sempre fala assim pra ti. Nossa, olha, não faz negócio com o Beltrano, não. Nossa, olha, não faz negócio com o Beltrano, não. Quer dizer, esse que tá falando é o fofoqueiro, o mau caráter. Uma pessoa dessa não presta. O que você tem que fazer prontamente? Se afastar desse tipo de gente. Se afasta desse tipo de gente. É uma pessoa que só vive em contenda, é uma pessoa que não prospera, é uma pessoa que não conquista. Você pode saber. Uma pessoa dessa não tem nada na vida, ela não conquista nada, ela não evolui. Porque a vida dela é ficar fazendo fofoca da vida dos outros. Aí você perde pessoas incríveis por causa de fofoca. Então nunca avalie os outros pela boca dos outros. Lá no livro de Provérbios, o provérbista vai dizer uma coisa muito interessante. Acho que é Provérbios capítulo 13, verso 18, ou 18, versos 13. Uma coisa assim. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Olha só. Mais uma vez. quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Então quer dizer, não, eu vou procurar saber realmente se aquilo ali é verdade. Você está entendendo? Porque você pode perder pessoas incríveis por causa de mentira. Por causa de fofoca. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, recebe esse conselho amigo, um conselho pastoral para a tua vida, em nome de Jesus. Eu vou procurar um conselho pastoral para a tua vida. Eu vou procurar um conselho pastoral para a tua vida. Eu vou procurar um conselho pastoral para a tua vida. Eu vou procurar um conselho pastoral para a tua vida. Eu vou procurar um conselho pastoral para a tua vida.